Eu tô acompanhando aqui, eu tô com ouvido aqui, tô com outro aqui, eu tô indo ouvindo o Xavier aqui me perturbando e chegou agora uma foto aqui. Juscelio, põe na tela essa imagem aqui, Juscelio. Reforma do Centro Comunitário do bairro Pedregal, em Cuiabá. O Xavier conhece. O Xavier tá falando, mexe com o Pedregal. Mas é o Pedregal que tá mexendo comigo. Pedregal me procurou, meu irmão. Pedregal me procurou aqui. Seguinte, não fui eu não, o cara mandou aqui o seguinte. Só corta aqui pra identificar a pessoa. Obrigado. Ó, ele mandou o seguinte aqui. Temos duas reformas aqui no Pedregal, Arthur. Uma na unidade de saúde que custou 39 mil reais desde 2017. Até então não acabou. E aí ele diz agora uma outra, que é essa. E olha esse valor, Arthur. E ele mandou aqui pra mim a foto. Exatamente essa imagem, Juscelio. Tá aqui, ó. Prefeitura de Cuiabá, reforma do Centro Comunitário do bairro Pedregal. O valor, talvez você não tá conseguindo identificar aí, que tá meio desfocado. Mas eu achei ali, ó. 324 mil reais para reformar um centro comunitário. Lá em Chapada, nós acompanhamos há uma semana a revitalização de uma piscina pública no valor de 340 mil reais. Que, na verdade, a prefeitura não deve ter gasto nem, nem 10 mil reais pra fazer aquela pouca vergonha naquela piscina. Agora, o morador de Chapada vai perguntar lá, cadê o resto do dinheiro? 340 mil reais numa piscina que não teve nada. E essa situação que esse telespectador morador lá do Pedregal tá nos trazendo, exatamente pra acompanhar isso, fiscalizar, que é a função de um vereador, fiscalizar as ações da prefeitura. Tá aqui. Reforma do Centro Comunitário do bairro Pedregal. Ele falou, Arthur, mas um valor desses 324 mil reais é muito dinheiro pra fazer uma reforma. Com o dinheiro desse você constrói uma casa nova, rapaz, do zero. Faz tudo lindo. Que muito dinheiro, né? Aí só tem aqui a moretinha e tal. Aí eu fiquei curioso, falei, eu quero ver. Vem comigo aqui, Xavier. Aí eu quero ver onde que é esse local. Aí tá aqui, ó. Consegui entrar no mapa. E exatamente esse ponto aqui, ó. Vou passear aqui pra vocês verem, ó. É nessa esquina, próximo a uma igreja. Isso aqui é uma avenida principal. O que que é isso aqui? É uma rua? É uma rua. É uma rua principal, ó. Tem ali uma mercearia lá do seu Tanto Antônio. E é essa esquina aqui o espaço, ó. Aí vamos entrar nessa rua aqui pra ver o que vai acontecer aqui, ó. Vamos ver se a gente olha. Olha, aqui, ó. Vamos passar mais aqui, vamos ver. Aqui é a entrada do centro? Ah, aqui é a entrada do centro, ó. É aqui, ó. O espaço é esse aqui, ou seja, esse espaço aqui é vago, né? Aqui é um espaço, uma área comum. E esse prédio aqui, ó. Opa! Olha aqui. Vamos falar assim? Olha o puxadinho aqui, gente. Vocês vão reformar isso aqui por 324 mil reais? Não, não. Vocês vão reformar isso aqui por 324 mil reais? Rapaz. Rapaz. Tem vereador em Cuiabá? Tem. Tem vereador que foi eleito no bairro Pedregal por moradores do Pedregal? Tem. É importante um centro comunitário para as pessoas? É. Claro que é importante, né? Principalmente reformar, inaugurar e depois ficar abandonado, não ter serventia nenhuma, né? Tá. Mas 324 mil para fazer o que nesse local aqui? Com 10 mil reais? Vamos fazer igual chapada? Gasta 10 milzinho para comprar uma tinta meia boca, um cal, uma burra, um pincel, uma brocha, ir lá e pintar isso aqui? 10 mil reais você faz essa pintura aqui. Dentro vai fazer o que? Ou vocês vão construir agora um prédio, um sobradinho. Vão colocar uma piscina de ufuro, vocês vão colocar banheira de hidromassagem aí dentro com 324 mil reais? Qual que é o projeto dessa reforma? O que consta nesse projeto? O que consta nesse projeto? Vocês têm? Consta o quê? Reforma, construção, ampliação? A piscina do ufuro? Ou vocês vão construir aqui uma mansão com 324 mil reais? Isso aqui, gente, eu vou ser bem sincero, nós vamos acompanhar. Assim como o morador aqui fez a foto e nos mandou, nós iremos acompanhar isso. Para saber de que forma 324 mil reais serão empenhados nesse puxadinho. Ei, talvez vai ser o maior valor empenhado aqui, porque aqui é uma horta comunitária, está vendo aqui? Aqui é uma horta, gente. Poxa, talvez o maior dinheiro vai nessa aqui para preparar o solo, fazer o estudo da embrapa, das sementes que serão plantadas ali, né? Do melão de San Caetano, do chuchu, do pepino, da cebolinha, do coentro, né? Então, talvez o maior recurso vai ser para implantar na horta, gente. Olha, eu não sei, cara, eu não sei se a população, ela é... O político acredita que o povo é trouxa. Talvez já deve acreditar, né? Deve ter essa certeza, né? Porque, olha, não dá para admitir que uma reforma de um centro comunitário custa exatamente 324 mil reais. Eu quero acreditar que não custa isso, não. Pelo contrário, eu quero acreditar que isso seja o quê? Um erro. Olha, Arthur, ao invés de 300, erramos. É para ser 24 mil reais. Ainda assim, a gente ia falar, gente, mas 24 mil reais para vocês reformarem. Ah, você que está assistindo, gente, presta atenção, aquele espaço ali, talvez é o mesmo tipo da tua casa. É o mesmo espaço físico da tua casa. E no ano passado, há 2, 3, 4, 5 anos, você realizou uma reforma na sua casa. Você foi lá na Beira Rio, comprou material de construção e tal, foi lá, ah, reformei minha casa. Você gastou quanto para reformar a sua casa? Lembrando que a sua casa, às vezes, tem mais de 8, 10 cômodos, né? Sala, banheiro, quarto, e assim vai. Cozinha. Esse espaço aqui é só um espaço aberto, é um centro comunitário, e muitas vezes é dividido por uma ou duas salas, com divisórios de madeira ainda, e um banheirinho ou dois banheirinhos, masculino e feminino. Só mais nada. Agora, se alguém da Prefeitura de Cuiabá está me assistindo e tem o projeto que vocês irão executar nesse espaço, nos manda para a gente mostrar, porque deve ser um projeto faraônico, né? Naquele espaço onde tem ali, deve construir o chafariz colorido, e depois vai ampliar ali o barracão, né? Vão colocar piso de porcelanato naquele espaço para o pessoal dançar o vaneirão, né? Ou da terceira idade, que merece. Vocês vão fazer isso? Gente, faça o favor. Nós mostramos aqui todos os dias situação de falta de médico em UPA. Nós falamos todos os dias aqui da falta de medicamento. Nós falamos todos os dias da precariedade que é, principalmente, em alguns setores aqui do município. E vocês acham que é importante se engastar R$ 324 mil para reformar um centro comunitário? É muito importante isso? Tá aí, ó. Vereador Felipe Bellatum. Ele também vai em algumas obras que estão com obra parada, né? Eu já vi vários vídeos dele na rede social. Ele vai lá e fala, ó, essa obra está parada, essa obra está abandonada, esse aqui. Aí ele pega o adesivinho dele lá. Vereador, por favor, nos atualiza com informação aí. Não só o senhor, como outros, Toninho de Souza, Marcelo Bucic, o Quero Quero, a todos vocês, Maranadaf, qualquer um desses vereadores que estão aí na Câmara de Cuiabá, nos manda informação referente a isso aqui, ó. A essa situação. Eu não consigo ver aqui a data do início dessa obra, gente. Mas só fala ali que é um prazo de 180 dias, eu imagino, né? Não tem o data de início, mas diz que é um período de 180 dias, parece ali. A Secretaria de Obras, através do Vander Lúcio, é o responsável, a empresa contratante para realizar essa aqui, Eteg Construções e Comércio Limitada, né? Tá certo. Tá aqui as informações. Mas não tem o início. Mas assim que foi inaugurado com uma placa, assim que tem a placa, automaticamente já começa a contar com o descerramento, com a apresentação da placa. Ou seja, do dia que foi descerrada essa placa, dado o início aí da reforma, já está contando esse prazo limite aqui de entrega de 180 dias ou 160 dias, não sei. Deixa eu ver, aqui eu consigo ver. 180 dias. Tá? Tá aí. Ai, ai. Nós aqui acompanhamos. Não temos o poder, não temos o mandato de um vereador, mas temos sim a obrigação de fiscalizar as ações, tanto do Executivo, tanto também da Prefeitura, de Secretaria, de Vereadores, de Deputado, qualquer um. A você, telespectador, nós sempre agradecemos a sua parceria, que é você exatamente que nos pauta e nos dá essas informações que nós estamos mostrando aqui. É exatamente você. Você que se sentiu lesado com aquela informação e viu na gente aqui um elo de comunicação, falou, peraí, eu vou passar lá. Vamos ver o que eles vão fazer? E nós jogamos para o alto. Aguardamos agora as respostas, tanto da Prefeitura e também dos vereadores que fiscalizam e preocupam com o erário público. Eu preciso fazer um intervalo comercial, eu volto em um minuto. Não sai a ideia, é coisa rápida.